Nasce o Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro... Presidente, Volteir Menezes, vice-presidente, Abel Newton Souza. Regente, Volteir Menezes, balizador, aliás, não tem nem marido analisador. Coleógrafo, Deamaro Coletivo, integrante esponjista. Histórico, Coro Focana, 2 títulos de campeão da ano 2013 e 2015. E Coro Bola Marcial, 2023, totalizando 3 títulos da ano. Mensagem, agradecemos muito a Deus e a nossa coordenadora Fernanda Pelo apoio e empenho e manter a espada da rede municipal de Salvador. Viva! E a cada número de responsáveis por os resultados checados que aqui. Banupe, meu orgulho, meu amor. E como vocês, Banupe em julgamento! Banupe, meu orgulho, meu orgulho, meu orgulho! About 75 anos e todo 3 títulos de buffs que a suspensa pelo milho Af Inteligceluldade de Barcelona. Agora, quem usa a nossa coordenadora Fernanda? Abertura 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 Música Música Colume para a apreciação dos Jornalos Música 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 Amém. 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 Amém.